E aí galera, salve salve, e agora a gente vai novamente com o Games Forever, como é que vocês estão? Vamos continuar com a nossa game IP aqui do Ys Origins para Playstation 4, dessa vez aí chegando próximo ao final do game aí, últimos capítulos, espero que vocês estejam gostando, espero que esteja ajudando vocês aí. Lembrando vocês que quem está acompanhando o nosso conteúdo aí, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de dar o like nos vídeos, isso é muito importante para a gente, não deixe de estar conferindo o conteúdo parceiro aí do Dead Pixel, link para o canal do cara na descrição do vídeo aí, e é isso aí galera, a gente vai chegando aqui ao final do game, espero que vocês estejam gostando, a gente vai tentar ajudar na medida do possível aí, não deixe de estar navegando pelas nossas playlists, esteja muito game legal aí, tenho certeza que vocês vão encontrar alguma coisa, coisa que vocês gostem, quem quiser estar batendo um papo comigo aí, minha PSN aí, está na descrição do vídeo, basta estar me chamando e por lá que eu estou respondendo a todo mundo na medida do possível, agora que vocês podem estar deixando mensagens aqui no vídeo, que eu também estou respondendo a todo mundo, e é isso aí galera, vou deixar vocês com a game 3 mais esse capítulo, e logo no final a gente volta para bater um papo aí com as considerações finais aí, e o finalzinho do capítulo, boa jogatina para vocês aí, e até mais! E aí Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?